Antes de começar, queria pedir para seguir nosso Instagram. Lá você vai encontrar notícias, vídeos, curiosidades, tudo sobre o futebol. E se você marcar a gente nas suas fotos torcendo para seu clube do coração, postamos no nosso story. Valeu! Foi direto para o jogo. Jean Carlos. Aí o Willian, na marcação, melhor para o Náutico, ficou para o Paiva. Chance do chute! Chute do Paraguai, o Paiva. Ele já dominou, girou, ajeitando para o chute. A entrada da pequena área são quatro. Aí vem bola para o Anselmo Ramon, que fez o movimento, desvio! Defesaça do Anderson! Anderson foi bem demais para fazer a defesa. Mais um cruzamento, outra cabeçada. Dessa vez do Aylan mandando para fora. Tocou para o Jean Carlos. Ajeitou, bateu forte, defendeu o João Ricardo! Jean Carlos exigiu uma boa defesa do João Ricardo. Vamos ver o cruzamento. Bola vem pelo alto, Anderson! Outra cabeçada do Derlan. Denner, para cima da marcação. Rolou para o Matheus. Cruzamento feito na entrada da pequena área. E aí na tentativa de pegar de primeira. Paulinho, o Moçelinho mandou para fora. Impressionante. Cruzamento da direita. Aí o toque de cabeça, João Ricardo, Jonathan, para fora! Paiva pediu, sinalizou. E a bola veio para o Dada Belmonte. Cabeceou forte. Queima a roupa e que velocidade de reação. Olha aí o Dada lamentando a chance. Dentro do Náutico, o Kevin Javan. Saiu bem do Denner. Tocou para o Kevin. Ajeitou para fazer o passe rasteirinho. Paiva de primeira defendeu o João Ricardo. Chegou bem. Trabalhou bem a bola ao Náutico até a finalização do Paiva. Moçelinho deixou de calcanhar. Um tapa na bola do goleiro Anderson na sequência. Reveja. Toque de calcanhar com classe, hein? O cruzamento. Tapa do goleiro Anderson na finalização. Camutanga acaba mandando para escanteio. Mike. O passe no meio para o Manselmo Ramon. Fechou bem a marcação. Olha só onde a bola passou. Muito perto da trave do Anderson.